O meu sofrimento Não se importa com o meu sentimento Minha tristeza, o meu lamento Mesmo que eu não fale do que sinto Todo mundo sabe, só você não sabe, só você não sabe Tenho andado triste, mas você não sabe Tenho andado só, só que você não sabe Chorado tanto, mas você não sabe Vivo pelos cantos, mas você não sabe Ai amor, tanta falta você me faz Que no peito não cabe, mas você não sabe Só você não sabe Os amigos dizem que eu mudei Me perguntam onde é que eu deixei Meu sorriso e toda alegria Que eu tive um dia Que eu tive um dia Mas essa saudade em minha vida Os amigos sabem Todo mundo sabe Só você não sabe Ando abandonado Mas você não sabe Sofrendo calado Mas você não sabe Vivo desse jeito Mas você não sabe Sem dormir direito Só você não sabe Só você não sabe Ai amor, é demais tanta solidão O meu peito é que sabe Todo mundo sabe Só você não sabe Quando chego em casa Só você não sabe Fico só no quarto Mas você não sabe Falo com as paredes E você não sabe E com seu retrato Mas você não sabe Ai amor, desse jeito eu não sou feliz Tô sofrendo tanto Mas você não sabe Mas você não sabe Só você não sabe Uma coisa é certa E você nem sabe Mesmo não dizendo Mas eu sei que sabe Que eu te amo tanto Sei que você sabe Sei que sabe tanto E vejo que não sabe Vem amor Sempre existe uma solução Eu tô te esperando Todo mundo sabe Só você não sabe Vem amor Sempre existe uma solução Eu tô te esperando Todo mundo sabe Só você não sabe Vem amor Vou sair dizendo O que você não sabe O que a felicidade O que você não sabe Vive bem mais perto do que você sabe Sou o homem certo do que você nem sabe Ai amor, seu lugar no meu coração Tá desocupado, todo mundo sabe Só você o sabe Ai amor, seu lugar no meu coração Tá desocupado, todo mundo sabe Só você o sabe Ai amor, seu lugar no meu coração Tá desocupado, todo mundo sabe Só você o sabe